A nota média das escolas públicas de Santa Catarina, na avaliação realizada pelo IDEB em 2009, foi 5 para as séries iniciais do ensino fundamental e 4,2 para as séries finais e 3,7 para as séries finais do ensino médio. Se esses resultados são muito bons, quando comparados aos estados mais desenvolvidos do Brasil, eles estão bastante afastados das médias alcançadas pela rede da escola privada de Santa Catarina. Na mesma avaliação, o IDEB em 2009, a rede privada do estado, isso é que nos deixa preocupado, alcançou nota média 7,1 para as séries iniciais do ensino fundamental e 6,3 para as séries finais e 6,1 para o ensino médio. Não parece ilícito que a sociedade catarinense, que tenha a justiça social como principal fundamento ideológico, deva conviver com tamanhas injustiças do que diz respeito às oportunidades para um futuro melhor. Esse é um problema que deveria dar sequência nos próximos pronunciamentos, sobre o problema da educação. Fazer as comparações. Hoje pela manhã aqui tive a oportunidade de falar que na América Latina nós não temos melhor educação de nenhum país, apesar de o nosso desenvolvimento econômico ser diferenciado de outros países. E citei, e volto a citar, que o único país na América Latina que tem índice abaixo do Brasil é o Haiti. Nós todos, deputados, sabemos o que é o Haiti hoje.